Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com Angels of Death. E vocês viram no vídeo passado, né, rolou um flashback, né, da história de Zack. E teve mais desafios que Zack e Raquel tinham que enfrentar, né. Quer não ver o vídeo passado, veja a gente ver esse aqui, né. Lembrando, como sempre, deixa se inscrever. Se eu gostei, se inscrever para quem não é inscrito, me segue nas redes sociais. Então vamos aqui, né, sem enrolação. Lá paro sozinha. O Zack está do outro lado das barras. Lógico, não é minha filha. Ah, ele ali. É uma seringa cheia de alguma coisa. Deixa eu dar conta. Zack, essa sala... A porta está trancada e tudo que tem aqui é uma seringa. Então, o que a gente faz agora? Injetamos e ficamos doidões? Meu Deus, isso é heroína? Uma seringa, é? Vou dar uma olhada. Você deu uma olhada? Agulha afiada e parece ser real. Que tipo de droga é essa? Vamos ver. Ah, finalmente... Apareceu pessoalmente, né? Ai, finalmente nos conhecemos em pessoa. Katerine Ward. Saber aquele nome todo dela é Katerine. Né? Katerine é o apelido mesmo. Katerine. 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 Eu não beijei, mas sei que vou me dar bem mesmo assim. Sua vadia sádica. O que foi dessa vez? Ah, Zack. Precisa ser tão hostil. Isso já é jeito de falar de uma linda dama. Algumas coisas nunca mudam. Mas isso é que me faz gostar tanto de ti. Cala a boca. Que tal descer pra cá, que eu posso te cortar? Que lindo sapequinha, Illy. São vocês que vão morrer. Ei, qual é o seu plano agora? Raquel Gardner, para o que acha que serve uma seringa? Hm. Pode ajeitar remédios no corpo. Bingo! A porta vai aplicando cada um de vocês injetar a seringa. Uma cor tem uma dose saudável de vitaminas, enquanto a outra tem uma dose não tão saudável de outra coisa. A outra coisa seria um químico potente capaz de fazer vocês dormirem e terem pesadelos. Meu Deus, talvez nunca mais acordem. Que? Qual das seringas é? Já não vai falar, né, o animal? Até por isso que eu vou falar, eu já esqueci de qualquer forma. Originalmente, Sasa foi projetar para que alguém tivesse que fazer a escolha certa ou errada. Vocês viram como o caminho se bifocou na sala anterior, né? Se a sorte estivesse do seu lado, vocês injetariam as vitaminas. Caso contrário, injetaria o químico mortal. Um jogo de azar. Mas houve um erro de cálculo da minha parte. Tem dois de vocês. Sem saber, deixa o início. Ah, criança mal educada. A única coisa boa em você é sua inteligência. Eu estava te monitorando, mas é como o Zack falou, você é tão chata. E sua risada também é chata, sua vaca. Bom, chega de papo. Chegou a dois de vocês, vou fazer um ajuste especial nas regras. Ah, que ótimo. Troca as seringas é permitido. E um de vocês pode injetar as duas. Porém, certifique-se de injetar até a última gota. A um preço a pagar por qualquer travessura. Se vocês não mais verão a luz do dia. Dito isso, meus amorosos pecadores, desejo-lhes o melhor das sortes. Enquanto ele é o melhor dos reais, para deixar ele o final desse andar aqui. Ta, aqui. Ai, traga a seringa. Hum, seringa adquirida Tá Aqui está Oh Ei, tu sabe qual delas é, letal? Hum Pois é, eu também não faço ideia Qual é o plano? Nem pique Eu vou morrer num lugar desses Aqui a mulher me... Nossa, velho, me chope Entendi, quer que eu injete as duas? Quer? Acha mesmo que vai acordar se fizer isso? Vamos descobrir Ou você quer fazer isso? Eu? Nem a pau Bom, não sabe mais qual é a droga Então seria melhor saber qual dos dois seria afetado Se não quer fazer isso, eu faço Mas não sei o que vai acontecer Não sabe? Eu vou apagar e morrer? Se eu morrer Quer dizer, se você ou eu morremos Então o que o outro faz? O que você jurou não vai se cumprir Mas isso... Não sei Me desculpa, Zack Eu não sei Ah, verdade Você quer morrer? Foi mal para eu perguntar Algo tão estúpido Estúpido Aquela vai dejetar certo Você e eu somos só brinquedos Bom, não entendo o que significa isso De jurar para o Deus Mas você vai ficar feliz se morrer Não é isso? Ah Vai pedir para o Zack E injetar As duas cílingas Ah, que é isso? Então me diz uma coisa Esse olhar de estranho na sua cara É porque você já se rendeu à morte? Que o Roll Virou o brinquedo de uma boneca sem emoções Mesmo assim Não vou ser uma marionete Daquela mulher Minha prioridade é sair daqui Então Vou fazer o que você quer Ah Ah Dá isso para mim Espera Essa é a minha seringa Cala a boca Você vai reclamar Faça isso depois Mas O que me parece é perigoso Mas não é veneno, certo? Se isso me matar Você deve morrer depois Nesse caso É melhor que eu injete Espera Chega de esperar Dejeitou os dois Abriu Ei, vamos Ah Vou salvar aqui Minha cabeça está girando Estou vendo estrelas Está vendo Estática Mais flashback Mais flashback Que bizarrice é essa velho Que bizarrice é essa velho Sai fora Sai fora Ah Isso faz sentido É isso que eu deveria fazer É por causa de um desenho bizarro Que ele ficou assim Ele ficou assim Zack 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 Você está bem? O que foi? Eu quero matar Tanto que eu vou ficar louco Tanto que eu vou ficar louco Bacana Como queira Ah, isso mesmo Então o que eu vou É o que eu vou fazer Mas É isso que você quer Zack Ah Você ainda não saiu Além disso Perro Você ainda Ainda tem esse olhar distante Não tem? Você está tentando me ameaçar É? Não Você jurou para o Deus Que faria isso por mim Por isso Essa promessa Também é sua Não estou te dando o orço Tempo te pedir um favor Só estou perguntando É isso que você quer Zack Rapaz Como que você é burro Mesmo que você esteja sem emoção É difícil não te matar agora Quer dizer Se eu pudesse resistir isso Não estaria acontecendo comigo agora Mas Até alguma Alguém como eu Eu odeio mentiras Entendeu de onde eu quero chegar? Sim Boa menina Por favor Por agora Não morro Cora dessa Não mutei o mesmo Ai Não me diga Eu tenho que fugir do Zack Eu posso deixar o Zack Me mate agora Preciso fugir Ai Ai Mas Consegui? Ah não Não tem saída Não faço não Não faço não É bonitinha ela com olhos fechadas Também mostrou as caras Também mostrou as caras É Mostrou sempre antes né Agora Eu já tenho acesso a ela Oi Oi Parabéns por chegar tão longe Fui mal Interromper Quando as coisas Estavam ficando legais Afinal Essa sala serve para execução Atire Pensei que tinha que atirar em vocês Olha E vem todas as armas A sua volta E caramba Cada uma dessa é adicionada apenas com a apertada de um pequeno botão Não é adorável? Aliás Sua briga foi tão hilária Especialmente você Zack Que espécime exemplar perfeito de prada você é A maneira como você por mais que lute Não consegue controlar suas tendências maníquias É tão maravilhosa Cara A Boca Zack Fica longe de mim Sim sim A bala no seu corpo Instaura um pouco da sua racionalidade Mas olhe só pra você Não consegue Re SIS TI Né? Re Re Não é que ela falou Res SIS TI Né? Seria mais ou menos assim Que ela falou É Raquel Gard Né? Pra ti O que é isso? Não tem como significar Seja o que for Para uma pecadora E precisamente por isso Que não vale a pena Pensar no motivo Ok Me entretenham Não tem como significar Que não tem como significar Que não tem como significar A Godzilla O velho que esteja escolhendo o certo. Você está com medo de apertar o gatilho? Não consegue deixar de ser uma criança chata e insípida? Não tirar. Se vai fazer, faça logo. Não. Falou se matar o Zaque. Ah, a cara te vai matar. Raquel. Mesmo que não atilhe, não vou insistir. Vou te matar. Não. Não, velho. Não vou atirar. Beleza. Mas eu quero matar. Desculpa. Pude fazer matar alguém tão chata. Sim, tem razão. Você vai me sentir um... Já te disse, se vai atirar, então tira logo. Não vou afagar a essa distância. Não vou te matar. Não sabe o que vai te acontecer? Ah, verdade. Você quer morrer. Quero, mas... Não é por isso. É isso que o meu coração diz. O Zaque pode me matar. Só ver o microfone, se tá funcionando. Mas, essa mulher... Não vou ser um brinquedo dela. Me recuso. Nós, eu, e você, não somos brinquedos. Matar e ser mortos. Essas são decisões nossas. Depois de todo esse tempo, agora que você fala algo que presta. Ah, não consigo mais me segurar. Ei, surrei pelo menos. Surrei agora. Mano, que piu. Esse olho é morto nos seus olhos. Mas sim, você é genuíno. Então, vou amar ele. Só de imaginar que eu te matando assim, coloco um sorrisão no meu rosto. Tanto que... Eu poderia me matar. Ah, velho. Você tá brincando que ele se matou. Zaque! Ahn? Que terrível. Retire o que eu disse. Você não é encerrolar. Foda-se! Raquel Gardner é uma pecadora horrível. Não, mentira. Isaac Forst é um tolo suicida que se deixa de levar por seus desejos. Não, mentira. Olha isso que desce tanto. Espera. Isso é uma cilada, né? Ahn? Essa revelação vai acabar com o meu desfile de condenamento. Não, mentira. Ahn? A mim me assustou aqui. Raquel, você é a garota mais chata do mundo. Não me lembre de ter perdido a sua opinião. Não consigo ficar feliz de punindo. Ah, isso me atormenta tanto, Raquel. Se fosse para fazer isso, o Zaque seria bem melhor. Ele seria tão lindo, cheio de fulhos de balas. Se não consegue apertar um gatilho, você não é nada além de um pecador horrível. Então, como foi capaz de ficar tão longe? Ah, bom. É chato, mas você precisa ser perfurada pelas balas. Meu Deus. Superviveu? É isso? Vai lá, sua besta. Não pode ser. Você realmente é um monstro que não decepciona. Que adorável. Vai matar o Zaque? Lógico. Quer dizer, eu sou a única que pode punir um pecador tão adorável, certo? Hum. Pare. Oh, atire, atire. Desculpa pelas más notícias. Essa pistola nunca estava a carregar desde o começo. Estava? Colocou estava, estava. Bom, não que isso importe. Uma pecadora horrível como você nunca te arreguei em mim mesmo. Mas deve admitir que admiro só coragem para apontar uma arma para mim. Bang. Ai. Certo, tenho que puni-lo, já que sua vida foi prolongada e ele está em forma primordial. Hum. Não, não, não sei quem falou. Não. Não vou deixar você matar ele. O Zaque tem que me matar. De onde tirar essa pistola? Bang. Não. Onde conseguiu essa pistola? Sua vadinha? Então é meu... Esse é o seu verdadeiro eu? Hum. Beleza, garantinha, pecadora. Vou te punir. Vou te punir. Ai, caramba. Vou punir o demônio que mergulha dentro da sua faça neutra. Cala a boca. É o Zapf. Sabe, agora acertei. Hã? A música... Sua pica sádica. Você levou um tiro. Não fica tão feliz. Agora que eu vi cortou a mão dela. Ahahahah. Ele só tinha. Quero matar, matar, matar e matar. Tenho que matar. Tá me zoando, certo? Essa é a realidade. Acorda! Esse risado é do Zaque, velho. Eu prefiro o risado do Zaque, ele é mais engraçado. Ah, mas... Ele está morto? Pronto. Zaque. Oh. Zaque, você está bem? Meu estômago dói, dó. Zaque, é pouco. Você gostou de cortar seu próprio estômago? Hã? Não me confundo com aquela vadia sádica. Só pensei que seria melhor do que matar alguém chato como você ou ser morto por aquela cachorra. Viu a cara dela? Vi. Vai, linda. Você me deixou tão orgulhoso. Estou me sentindo um novo homem. Sério? Tenho uma filha no estômago, mas não é nada demais. Certo, vamos. Você está bem? Oh, pfff. Isso não é nada. Oh, mas conheça seus limites. Cala a boca. Se preocupa com você mesmo. Seu braço e o bitão foram cortados. Muitos botões estão na parte da alça. Esticolta no chão. Deixa eu salvar aqui para o vim das dúvidas. O que foi isso? Então era assim que ela fazia aqueles sons e disparava as armas? Uma infinidade de botões alinhadas por si. Parece ser usado para este andar. Ah. Posso estar trancada. Não fique vadia chata. Sim. Então, qual é o plano? Não tem se ter, mas a porta pode abrir se usarmos a máquina ali. Vídeo de vigilância para cada sala. Um sistema de entrega de vídeo. Um sistema de ativação de armadilhas. Aí está o botão da porta. Estou sopendo que a Pi tem sido capaz de puxar os cordões tão bem deste aqui. Também o botão de passagem do elevador. Vou abrir ele. Ó, abre, abre. Deve estar aberto agora. Beleza. Conseguimos. Eba, vamos embora. Onde isso vai dar? Não sei. Quê? Esse lugar parece familiar. É a primeira área que a gente passou. Quê? Não, me diga. Que aquela vadia estava me deixando do nosso nariz esse tempo todo. Ah, quer dizer. Estava bem debaixo do nosso nariz esse tempo todo. Bom, não importa mais. Agora ela é comida de inseto. Hum, se der que esse lugar tinha mais uma porta trancada. Pode cair a passagem para o elevador. Ótimo. Estamos esperando o quê, então? Vamos logo nos mandar daqui. Tem gente. Essa aposta está descancada. A Deus dê teu nome e serás admitido à entrada. Se tu és livre de engano, ofereça o nome que reside dentro de ti. Então conheça a ti mesmo. Saiba disso. Deus não valoriza o corrupto. Ei, vai ficar lendo isso durante quanto tempo? Tá um que teria sendo escrito aí? Hum, nada de especial. Hã? Bom, por que você estava tão sério quanto lia, então? Desculpa. Não foi nada. Vamos. O botão do elevador está fechado. Não abre. Chegamos até aqui e agora é isso? Ei, acho que vai abrir com aquele lebrinho de botões daquela máquina. Tenho certeza que não tinha um botão de elevador na máquina. Me deixa pensar. Ah, eu vou deixar que pense pelos dois. A abertura na parede. Essa abertura... Por exemplo, pensar as palavras... Dê teu nome for... Ai, perdi. Dê teu nome. Tenho certeza que tinha algo com nossos nomes neles. Ah, já sei. As placas. Dê seu nome a Deus. Tem um nome escrito nessas duas placas. Além disso, elas são tudo do tamanho e perfeito para caber no buraco da parede. Mas tem duas placas. Uma em mim e outra do Zack. Deixa eu usar. Não, não é essa. Oh, ok. Essa... Isso deve funcionar. Ei, não tem mais uma? Nem pode. Vou jogar esse fora. Certeza? Sim. Não parece mais necessário. Ah, abriu. Vamos. Espere. Eu vou esperar para não ver se... Não vai rolar nos créditos. Ah, de novo na cena. Ei, rei. Você fez um ótimo trabalho. Como assim? Tô falando de quando você atirou naquela vadia sádica. Sinta como o peso foi tirado dos meus ombros. Sim. Ei, rei. O que te trouxe aqui? Para o começo de conversa. Ah. Vamos pensar morrer e fim em vazia terapia. Quando eu acordei, estava no andar mais baixo desse prédio. Hum, isso não faz nem sentido nenhum. Tinha certeza que ela estava lá em cima. Eu sei. Ah, aquela pistola. Não era da... Piu. Né? Qual a história dela? Essa pistola é minha. Como que eu sei colocar a mãozinha em algo assim? Dentro da minha bolsa, volta para um lenço. Tenho ela desde que vi aquele assassino. Ah, assassinato. Então, por que não usou ela desde o começo? Não vou me matar. Deus nunca me perdoaria. Ah, não queria dizer isso. Além disso, é você que vai me matar. Não tenho certeza se você é idiota ou esperta. Bom, o que você fez há pouco? Atirando aquela pi? Foi a coisa certa a se fazer. Me faz rir sempre que penso nisso. O timing foi perfeito. Você estava de bom humor. Acho que sim. Você também está, né? Sim. Chegamos. Zack? 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 Ei. e aí os créditos do episódio 2 bom pessoal é só os créditos não é o fim do jogo ainda tem ainda o episódio 3 e o episódio 4 né o próximo episódio 3 né que vão enfrentar o mestre do andar B2 que ainda não sei o nome do do cara e eu tô curioso no último andar eu tô eu ainda acho que aquele terapeuta maluco lá pode mentir quando com as duas ilhas lá que eu acho que ele não morreu vamos ver que vai vai rolar legal nos desenho dela velho que louco continua E aí é isso pessoal bom eu espero que vocês tenham gostado essa parte aqui né o não curti muito esse arco aqui não vamos ver se o próximo vai ser bacana bom pessoal se vocês gostaram clique em gostei se gostaram para caramba favorite e compartilhe nas redes sociais para quem não é inscrito se inscreva no meu canal para ver a continuação de Angels of Death e de outros jogos deixe seus comentários o que vocês estão achando e me segue nas redes sociais tá certo então pessoal fica com Deus e abração fui